J.M. Divulgações Liguei pra te dizer Que vai anoitecer Preciso de você A noite vai chegar Estrelas vão brilhar A gente vai se amar Mas só te ouvir por telefone assim não dá Eu preciso te sentir e te tocar Preciso de dizer Que pra não te perder Faço tudo por você Faço tudo por você Se olhar e se tocar é tão bom Pele morena, cor de bombom Confesso que te amo por Deus Te quero muito mais do que eu Alguém maravilhoso encontrei Que mexe como mina do amor Você tem a idade que eu Talvez nasceu trazendo amor J.M. Divulgações O Moral de Aparecida de Goiânia Mas só te ouvir por telefone assim não dá Eu preciso te sentir e te tocar Preciso de dizer Que pra não te perder Faço tudo por você Se olhar e se tocar é tão bom Pele morena, cor de bombom Confesso que te amo por Deus Te quero muito mais do que eu Alguém maravilhoso encontrei Alguém maravilhoso encontrei Que mexe como mina do amor Você tem a idade que eu Talvez nasceu trazendo amor Alguém maravilhoso encontrei Essa é pra você Se apaixonar Alguém maravilhoso encontrei Alguém maravilhoso encontrei